Gente, outra passagem da Bíblia que eu amo, que mostra muito da personalidade de Deus, uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus, é a história de Josafá. Na Bíblia diz que Josafá era um rei de Israel, e ele começou a receber muitas afrontas de um rei inimigo. E esse rei disse coisas assim pesadas e absurdas para o rei Josafá. Ele disse, olha rei Josafá, eu vou fazer isso, isso e isso com o povo de Israel, eu vou matar, eu vou torturar, eu vou aniquilar, eu vou fazer vocês sofrerem. E eu quero ver o Deus de vocês ajudar, eu quero ver o Deus de vocês socorrer. Quem poderá te ajudar, Josafá? Ninguém nunca me venceu. E na Bíblia diz que Josafá foi orar. Olha que coisa linda, Josafá chegou em Deus, em oração e falou assim, Deus, olha o que esse homem tem falado de ti. Olha como esse homem tem blasfemado contra o teu nome. Olha como esse rei tem zombado, tem escarnecido, tem te afrontado. O Senhor vai deixar? Foi tipo isso que Josafá fez. Deus, olha tudo que ele está falando do Senhor, o Senhor vai deixar? Eu não acredito que o Senhor vai deixar. E vocês acham que Deus deixou? Josafá e o povo não precisou nem lutar. E na Bíblia diz que Deus usou o profeta e falou para Josafá, Josafá só me adora com o povo, só canta. E aí Deus jogou um espírito de confusão no exército inimigo e eles se autodestruíram entre si. Josafá e o povo de Israel nem precisou entrar na guerra. Deus aniquilou com os inimigos. Igualmente o rei Ezequias passou por afrontas parecidas que o rei Josafá passou. E na Bíblia diz que Ezequias orou e Deus levantou um profeta e disse, Ezequias, não faça nada, só contempla o que eu vou fazer. E na Bíblia diz que Deus enviou um anjo no arraial dos inimigos. E esse anjo sozinho, em uma só noite, destruiu mais de 180 mil soldados. Isso me fez lembrar da passagem de que quando Pedro cortou a orelha do soldado que foi prender Jesus, o que Jesus disse para Pedro? Pedro, abaixe essa espada. Você acha que eu preciso da sua proteção? Se eu quisesse proteção, eu chamava agora e viria legiões de anjos na terra para me defender? Gente, um anjo sozinho matou 180 mil pessoas em uma noite. Agora você imagina uma legião de anjos? Destrói a terra inteira em um segundo. Gente, Elias é demais. Elias é um debochado, né? Quando ele sozinho foi enfrentar os profetas de Baal. E os profetas de Baal começaram a se rasgar ali, invocando o Deus deles. E nada acontecia. E Elias simplesmente disse, ei, gritem mais! Talvez o Deus de vocês está dormindo, gritem mais! Debochado, né? Mas olha só, mesmo com esse jeito dele, ele orou. E o que ele falou para Deus? Ei Deus, mostra para esse povo que há Deus em Israel. E na Bíblia diz que Deus atendeu imediatamente, mandou fogo do céu. E todos viram que havia um Deus em Israel. Olha que coisa linda! Elias era amigo de Deus. Que intimidade, que comunhão! Imagina você ter o privilégio de ter uma amizade tão forte com Deus, a ponto de falar, vai Deus! Mostra o seu poder, vai! Mostra para esse povo aí, para esse povo perverso, para esse povo malvado! Mostra o seu poder para esse povo! E Deus vai igual o leão! E mostra o poder dele! Meu Deus! Que coisa mais linda, poderosa! Deus gostou da apresentação de Elias. Deus gostou, quando Elias falou, vai Deus, mostra! E Deus, opa, estou descendo! Na Bíblia, em Romanos 11, 34, está escrito, quem conheceu a mente do Senhor? Ou, quem foi o seu conselheiro? Mas no Antigo Testamento, deixa muito claro que Deus, apesar de não precisar de conselheiros, Ele se permitiu ter amigos, Ele se permitiu ter muitos conselheiros, que fizeram Ele até mesmo mudar de ideia. Conselheiros em que o próprio Deus pode desabafar, que o próprio Deus pode mostrar para eles o sentimento que Ele tinha, apesar de ser um Deus todo poderoso, é um Deus que tem prazer em se relacionar. Porque se o ser humano, se eu e você temos personalidade, é porque isso vem do nosso Criador, isso não vem do nada. Nós somos parecidos com Ele, mas a personalidade dEle é perfeita, é única. E através desse vídeo, eu quero que vocês entendam que o nosso Deus, apesar de ser perfeito, Ele não é um robô. Apesar de Ele ser perfeito, Ele não é uma estátua. Apesar de Ele ser perfeito, Ele não é indiferente. Apesar de Ele ser todo poderoso, Ele tem sentimentos, Ele tem caráter, Ele tem personalidade. Ele sente tristeza, Ele sente raiva, Ele sente alegria. Tudo que existe em nós como humanos, veio primeiramente dEle. Nós somos a imagem e semelhança dEle. Deus, Ele é completo. Nós que ainda somos incompletos por causa do pecado, mas neles encontramos tudo o que precisamos. Inclusive, amizade, muita conversa e comunhão. Se permita ser amigo de Deus, se permita se relacionar com Deus. Pergunte a Ele e espere Ele te responder. Peça a Deus, Deus, eu quero conhecer a tua personalidade. Eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero te conhecer, não somente o teu poder, mas eu quero conhecer a tua pessoa. Eu quero saber daquilo que o Senhor gosta. É claro que na Bíblia, deixa tudo claro do que Deus gosta e o que Deus não gosta, mas de forma pessoal pra tua vida, Ele também vai te mostrar. Você tem noção disso? Tem coisas que não tá na Bíblia, que é pra tua vida pessoal e Deus vai te mostrar. Por exemplo, Deus não gosta que eu me use toda de preto. E como que eu sei disso? Porque Ele falou comigo. Eu tenho comunhão com Ele, eu tenho intimidade, eu tenho relacionamento. E Deus quer ter o mesmo com você, sabe por quê? Porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Da mesma maneira que Ele está 100% disponível a ter comunhão comigo 24 horas por dia, se eu conseguir, Ele tem o mesmo tempo disponível pra você. Por isso que eu falo, não precisa ter ciúme da comunhão de Deus com outra pessoa. Porque Ele é todo poderoso. Ele tá lá, mas Ele também tá aqui. Tem como explicar? Não tem. Tem coisa que não se explica. Tem coisa que se vive. Mas desfrute daquilo que está disponível a você. Na palavra do Senhor está escrito, Aquele que me busca, me encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ei, Deus não quer você dependente do homem. Honrar o profeta. Aprender com o pastor, aprender com o pregador. Tudo bem, somos um corpo. Estamos unidos em um só propósito. Porém, Deus quer relacionamento pessoal. Ele quer revelar coisas novas pra tua vida particular. Pra tua história. Algo pessoal que Ele só tem pra você. E você só vai descobrir através de comunhão e intimidade com esse Deus lindo e maravilhoso. Todo-Poderoso que deseja e anseia ter esse relacionamento com cada filho. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. O link de todas as minhas redes sociais está na bio do meu perfil. E se você deseja ofertar voluntariamente no meu ministério, a chave vai aparecer no final desse vídeo. Beijos a paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe. Amo vocês.